Olá, sejam bem-vindos ao Meu Verso. O assunto desse vídeo aqui vai ser equipamentos. Mais especificamente, eu fiz três listas para vocês de equipamentos, uma com equipamentos baratos, outra com equipamentos mais ou menos e a outra com equipamentos caros. Tem de todo gosto aqui. Tudo isso logo depois da vinheta. Eu sou a Carlinhos Silva e aqui nesse canal a gente faz vlogs, faz review e unboxing de equipamentos e assim como hoje, dá dicas de audiovisual para vocês. A dica de hoje é sobre equipamentos. Equipamentos para quem está começando, para quem já trabalha com audiovisual ou para quem quer aprimorar os equipamentos. Mas eu sei que equipamento é caro e não é todo mundo que tem dinheiro para investir em equipamentos novos. Então, bora começar aqui falando da lista de equipamentos baratos. Bom, primeiro eu vou assumir que todo mundo já deve ter um celular aí no bolso e a gente vai usar esse celular para gravar nossos vídeos. Então, a gente já tirou um custo muito grande da frente, que é o custo da câmera. E sim, dá para fazer vídeos de qualidade com o celular. Se você quiser saber mais sobre isso, já tem um vídeo aqui que a gente falou sobre produção de conteúdo com o celular. Já que a gente tirou a câmera da frente, bora falar do áudio. O áudio é muito importante e tem lapelas baratos por aí a partir de R$20. Com R$20 você já consegue comprar um lapela pelo Mercado Livre, pelo AliExpress, porém ele vai ter a qualidade de R$20, entende? Se você quer um lapela melhor, quanto mais caro ele for, melhor a qualidade do áudio vai ficando. Então, a dica que eu dou aqui é para você tirar uma fatia do teu orçamento para pensar no áudio. Invista em áudio de qualidade que vale a pena. Porém, se não dá, compra um lapela que já vai resolver teu problema. Eu dando uma olhada pelo AliExpress, achei um tripé muito legal, que lhe serve além de tripé, ele tem iluminação e ele é focado em celular. Além disso, para quem gosta de fazer vlog, ele é muito interessante. Então, fica a dica, dá uma olhada aí na descrição. Porém, se caso você não tem um tripé e não quer investir nisso, os livros são uma boa solução no começo. Eu mesmo já usei bastante escada, livros para apoiar a minha câmera e dá super certo. Principalmente se você está começando a produção de vídeos. Agora, sobre iluminação, principalmente para quem está começando e não quer investir muito, o kit de softbox. Ele é super bem-vindo e vai quebrar o galho com certeza. E o melhor disso tudo é que não é caro. Ele é barato, tem kits com dois, três softbox, vai do que você precisa. Mas sim, vale a pena investir em iluminação, que dá uma cara diferente para o teu vídeo. Beleza, agora bora para a lista de equipamentos medianos, que não é nem muito barato e nem muito caro. Você pode continuar gravando com o teu celular nessa lista aí, não tem problema. Porém, se você quiser investir em uma câmera, eu vou indicar aqui a Sony ZV-E10. É uma câmera ABS-C da Sony, que tem muita qualidade, grava em 4K, você consegue fazer em low motion, é muito boa. Além dela ser pequenininha e você conseguir carregar ela para todos os lugares que você quiser. Agora, quanto à iluminação, eu queria indicar para vocês aqui o LED P200 da Luxio. É um LED muito bom, pequeno, RGB, dá para você colorir os teus vídeos, usar no fundo dos cenários. E se você quiser, também dá para usar a iluminação principal, não tem problema. E ele é razoavelmente barato, então vale a pena o investimento. Quanto a áudio, se você grava com o celular, eu vou indicar aqui o Holy Land Lark M1. Mas lembrando que ele funciona com o celular, tá? Se é para a câmera, eu vou indicar outra coisa aqui. O Lark M1 tem uma boa qualidade, está cheio de review por aí para vocês verem. Além dele ser super estiloso e pequeno para você carregar para qualquer lugar. Você consegue colocar ele na gola da tua camiseta e sair fazendo vlog por aí, fazendo vídeo. Então sim, ele é uma ótima opção. E para quem quer áudio na câmera, fica aqui a dica do microfone da Rode, o Rode VideoMic Go. Ele é razoavelmente barato e a qualidade dos microfones da Rode são excelentes. Eu mesmo estou usando o microfone da Rode nesse exato momento. Ele é daqueles microfones que você vai colocar em cima da câmera. Igual eu estou fazendo nesse exato momento, tem o microfone em cima da minha câmera. É ótimo para fazer vlog, então ele é muito bom. Galera, começou a chover aqui, então se você estiver ouvindo barulho de chuva, não esquente que é chuva, tá bom? E quanto a tripé, se você está usando o tripé, eu vou indicar o mesmo tripé que eu já falei no começo do vídeo. Então é a mesma coisa, mas para tripé de câmera, eu vou ter que ler aqui qual é o tripé porque é cheio de letra. Ele é o tripé que eu mesmo estou usando nesse exato momento, é o QZ-SD. Ele é muito bom, você pode usar de monopé, então fica a dica que ele tem uma ótima qualidade. Agora, bora para a lista dos equipamentos caros. Vamos começar aqui falando de câmera. Eu vou indicar para vocês a Sony A6600, que apesar de ela ser considerada uma câmera de entrada, tem muita qualidade e eu confesso que ela já é uma câmera bem cara. A Sony A6600 vai gravar em Full HD, vai gravar em 4K, vai conseguir fazer slow motion, ela tem uma tela que flipa, tem sensor estabilizado, então ela é uma câmera muito, muito boa. Agora, bora dar um upgrade na iluminação. Em vez do P200, eu vou indicar para vocês aqui o Sokane X25. Eu estou usando aqui ele nesse exato momento, ele também é RGB, apesar de ele não estar colorido agora. Ele é um bastão de LED maior que o P200, então ele vai iluminar muito mais, dá para usar de iluminação principal e também dá para usar como iluminação criativa. E agora, para a iluminação principal, eu vou indicar outro LED da Sokane, que é o LED X100. Ele é um LED muito mais forte e também tem a opção de ser RGB. Eu indico vocês comprarem ele com o Octabox, que vai ajudar muito a difundir a iluminação principal de vocês. Com esse combo não tem erro, um LED de iluminação principal e outro para iluminar o cenário, vai ficar show de bola. Quanto ao microfone, eu vou indicar outro da Roliland aqui, que é o Lark 150. Eu uso ele aqui às vezes, é um lapela wireless de muita qualidade. Para você usar na tua câmera, é o lapela perfeito. Já vem dois lapelas com ele, vem dedcat junto. Não tem erro, é microfone de qualidade. Quanto ao tripé, eu vou indicar o mesmo que eu falei antes, que é o QZSD. Eu uso aqui, nunca tive problema com ele, então não tem porquê eu indicar um tripé mais caro, sendo que esse aqui eu já testei e sei que é de confiança. Quanto ao gimbal, tem o Scorp C, que vem fazendo muito sucesso entre os videomakers aí. Realmente, ele é um gimbal excelente. Além disso, ele é um gimbal barato, comparando com o preço dos seus concorrentes. Se você quer parar de carregar a tua câmera na mão e ter cenas estabilizadas, essa é a dica. O Scorp C vai ser ideal para você. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a encontrar o equipamento perfeito para o que vocês precisam. Porque tem gente que está começando e não quer investir muito, e tem gente que já está pensando em trocar de equipamentos. Então, eu resolvi fazer essas três listas diferentes para atender cada um de vocês aí. E aí, o que vocês acharam? O que vocês estão precisando de equipamentos para vocês? Comenta aí embaixo, que eu quero saber. E lembrando que o comentário de vocês sempre está aparecendo aqui no final dos vídeos, então comenta aí para aparecer aqui nos próximos vídeos. Aproveita para deixar o teu like, se inscrever aqui no canal, que é de graça e ajuda muito a gente. E ativa o sininho para você não perder as próximas notificações. Se vocês quiserem mais vídeos assim, falando de equipamentos, dando dicas de equipamentos, deixe aí o comentário, que daí eu vou fazer mais vídeos assim, talvez eu mostre mais equipamentos que a gente usa por aqui. Vai lá no nosso Instagram falar com a gente, que é arroba meu versus produtora, e também tem o nosso TikTok, que é arroba meu versus produtora também. Lá a gente consegue dar mais atenção para vocês, responder melhor vocês, é por lá que você vai ter um contato mais direto com a gente. E lembrando que para quem quiser saber mais sobre a gente, e saber mais sobre o meu verso, tem o nosso site, que é meuversoprodutora.com. É fácil de achar, e lá tem todas as nossas redes sociais, informações, nossa história, está tudo lá. Continua aqui no canal, clicando nesse vídeo que o YouTube está indicando para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!